O Banco Central elevou para 1,20% a projeção do PIB para o fim deste ano. Os dados foram divulgados hoje, após quase um mês, sem atualização do Boletim Focus. A projeção de alta do PIB passou de 0,70% para 1,20%. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, saiu de 7,89% para 8,89%. O câmbio para o fim de 2022 saiu de R$ 5,00 para R$ 5,05. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, segue em 13,25%. Quem já está por aqui para falar sobre todo este cenário é o nosso comentarista Miguel Daúde. Boa tarde para você, Daúde. Seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando como está sendo a reação do mercado com esse novo aumento da inflação, lembrando que os últimos dados divulgados pelo IBGE indicam mais de 12% de inflação no acumulado de 12 meses. Não é isso, Daúde? O que é que você destaca sobre isso e quais as perspectivas para a próxima semana? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Júlia. Pois é, Júlia. Depois, sem divulgar o foco, que é a expectativa do mercado de agentes financeiros em relação ao comportamento de alguns indicadores importantes para a economia, todos sabem que o Banco Central usa essas informações, essas expectativas dos agentes financeiros para exatamente fazer o gerenciamento dos indicadores, como ele vai se posicionar diante do sentimento do mercado. Porque é bom a gente sempre dizer que tudo que já passou e tudo que nós estamos vivendo, a gente já sabe. O que traz para o presente um cenário futuro é exatamente essa expectativa que o Banco Central deveria semanalmente divulgar, mas como está em greve em decorrência de reivindicações salariais dos funcionários do Banco Central, essas informações, em parte, vieram com atraso e isso mostra que há, sim, uma expectativa de aumento da inflação, de maio para cá. A taxa Selic foi o que surpreendeu, que o Banco Central, os agentes acham que vai permanecer em 13,25. O que isso mostra, de uma certa forma, a expectativa que o Banco Central vai continuar, vai, entende que vai combater esse processo inflacionário com essa taxa de juros. Isso, a meu ver, é bom, porque a gente sabe que essa inflação que nós estamos vivendo, ainda mais no momento em que ela adquire uma inércia, você acaba não tendo muita função em combatê-la, aumentando a taxa de juros. Mas, portanto, é um indicador que a reação do mercado nós estamos vendo, uma queda na bolsa, uma alta do câmbio, mas tudo isso é momentâneo e retrata esse sentimento que o mercado tem hoje, influenciado também pelos indicadores internacionais. Daúde, outro destaque é com relação ao projeto que limita a alíquota do ICMS dos combustíveis que pode ser colocado em pauta esta semana pelo Congresso. Como é que fica essa questão, Daúde? Júlia, vamos trazer aqui algumas informações de bastidores. A ideia, o governo, ele quer, sem dúvida nenhuma, segurar e desce o preço dos combustíveis, porque se nós mantivermos aí esse parâmetro de câmbio e preço do petróleo e a Petrobras, com base nisso, reajustar ou não os preços dos combustíveis, nós vamos realmente esfolar demais o couro do brasileiro com essa inflação. Hoje, a gente está acompanhando, o petróleo está acima de 120 dólares no Brasil, o barril, perdão, essa pequena alta aí do câmbio também, tudo isso potencializa e já existe uma defasagem muito grande do preço praticado pela Petrobras e o preço no mercado internacional. Então, a Petrobras provavelmente deveria fazer mais reajustes, mas o governo vem tentando uma solução. E a informação de bastidores é que, se não houver um entendimento em congelar, em uniformizar a tarifa do ICMS de 17%, o governo pensa em, junto com o Congresso, o Paulo Guedes está em reunião daqui a pouco com o presidente do Senado, e vão fazer o seguinte, que a ideia deles é, então vamos zerar o ICMS e a queda de arrecadação dos estados, o governo vai complementar com recursos. Parece que tem uma verba aí de 20 bilhões para ser utilizada para isso. Então, o mecanismo que vai ser encontrado vai depender muito de entendimentos e do apoio da área econômica. Mas o fato importante é que há uma disposição do Congresso, do governo, principalmente agora Paulo Guedes sendo convencido, de que esse preço dos combustíveis não é possível continuar com ele. Então, dar o subsídio, principalmente no diesel, na gasolina, na energia elétrica e no querosene de asiação, que as passagens aéreas subiram demais, é uma meta, é um desejo do governo rapidamente. É evidente, né, Júlia, que isso dá uma mãozinha na eleição. Obrigada, Daúde, pela análise. Boa semana. Até mais. Até mais. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Até mais.